Treinamento de NR26 – Sinalização de Segurança Este curso estabelece parâmetros e diretrizes de segurança sobre orientações e obrigações em identificação, sinalização, guarda e conservação, pictogramas, rotulagem e interpretação de FISPIC e ficha de informação de segurança de produtos químicos. Este treinamento deve ser realizado a todas as pessoas que utilizem produtos químicos de locais de riscos de acidentes em geral, tais como identificação de canos, tubulações por meio de cores específicas, identificação de produtos químicos através de pictogramas, placas indicativas, orientações de advertência e sinalizações em diferentes locais como faixas nos pisos, placas em paredes, teto, entre outros. Este curso é destinado a todos os trabalhadores em geral, indiferente do ramo de atuação. Mesmo que o trabalhador não atue em uma atividade com riscos ocupacionais, ele deve compreender os possíveis riscos envolvidos ao circular no ambiente de trabalho de sua empresa. Ele deve compreender as sinalizações de segurança. Além disso, a empresa deve garantir a prevenção à saúde e a integridade física do seu trabalhador. É importante que você capacite agora seus colaboradores com o treinamento de NR26, sinalização de segurança. E aí E aí E aí E aí